Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Chegou aquele momento do dia onde você fica muito bem informado com a primeira edição do Boletim TV Universo. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 1.600 salvamentos nos dias de folhinha em todo o litoral do Rio de Janeiro. Foram realizados pelos guarda-vidas 120 mil ações de prevenção. 190 crianças perdidas foram resgatadas. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro reforçou as ações de prevenção e afogamento durante o carnaval. Nos dias de folia, além do patrulhamento extensivo do litoral com aeronaves, botes, lanchas, moto aquáticas e da orientação dada pelos guarda-vidas aos banhistas, a corporação também realizou abordagens aos foliões de blocos que desfilaram na orla. São comuns casos de afogamentos associados à ingestão de bebidas alcoólicas antes do mergulho no mar, por exemplo. O Major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, dá dicas de prevenção de afogamentos. Primeiro, quando você chegar na praia, procure ficar próximo de um posto de guarda-vidas. Lá você poderá ser orientado sobre o melhor local para o banho. Respeite também as cores das bandeiras que sinalizam os riscos. Jamais entre no mar um local de bandeira vermelha. Outra coisa muito importante é não misturar bebida alcoólica com o mergulho no mar. Os nossos reflexos ficam mais lentos e o nosso equilíbrio muito prejudicado, o que aumenta o índice de afogamentos. A praia de Copacabana, um dos principais cartões postais carioca, foi o local com o maior índice de afogamentos. Os bombeiros fizeram mais de 800 resgates no local durante cinco dias do feriadão. Uma turista de Juiz de Fora morreu afogada. Ela chegou a ser socorrida pelos agentes, mas não resistiu. Dez dias após o temporal, moradores de São Gonçalo temem que a chuva traga novos deslizamentos. Muitas pessoas ainda esperam por atendimento da prefeitura. O medo é que em bairros que já foram devastados, novas tragédias aconteçam pela falta de obras de prevenção. Em bairros que costumam alagar, a falta de manutenção de rios e córregos assusta os moradores. Bairros como Jardim Catarina, Engenho Pequeno, Barro Vermelho foram os mais atingidos. No dia 13 de fevereiro, choveu em apenas uma hora, mais do que o previsto para o mês inteiro de fevereiro. No município de São Gonçalo, em 24 horas, foram 192 milímetros de chuva. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais, onde você acompanha tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece em nossa região. Continue ligado em nossa programação. Até a próxima edição!